Canal Brega Exclusivo Hoje eu vou tacar com força nessa perversa Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Esprega, 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 esprega a peça na tcheca Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Esprega, 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 esprega a peça na tcheca Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Esprega, esprega, esprega a peça na tcheca Essa carinha de santa se mostra que a tua paixona Fode gostoso na cama, é a rainha da transa Bandida não ama, bandida engana Bandida não ama, bandida engana Tomei uma dose de tcheca Na intenção dela Hoje eu vou tacar com força nessa perversa Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Esprega, 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 esprega a peça na tcheca Esprega, esprega, esprega a peça na tcheca Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Esprega, 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 esprega a peça na tcheca Quero ver se ela é louca e representa com a xereca Com a xa 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 xereca Frega, frega, peça na tcheca Cacau na caixa, tô batendo e reto